Se for depois analisar a imagem, atualmente quando eu depar a imagem dá uma foto autêntica de tudo. Não há arrastamento, não há nada. Segundo o que os experts aí têm falado, o tal efeito cinematográfico tem que ver sempre no estado de arrastamento. O filtro de diversidade vai ser dessa de que? Vai ser baixar a bateridade. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL